Cheguei agora, cheguei agora, balãozinho rodando aí, muito louco aí, aí é louco, perdeu mano, não quis vir, céu azul aqui ó, uma lua. Isso aqui é nove metros né, putz, o pinhãozinho aqui é muito louco, ó, um outro aqui do lado aqui também. Olha só mil vezes mano, balãozinho assim pequenininho, que isso aí não é grandão, é da correria né, pinhãozinho de 10 metros aí da correria. Que louco o balãozinho, ó. E o outro ali ó, é no esquema já. O que quiser é tomar um cafezinho, comer um bolinho, depois tem aí hein. Vai cabelo, para que tem coxado. Começando a sair aí ó. E.T. você trava? E.T. só despera a sua, não. E.T. só despera a sua. E.T. só despera a sua. E.T. só despera a sua E.T. E.T., trava a sua, E.T. Solta a sua, cabelinho. A antena já? Tá no balãozinho aí. Por que você não sai aí, ó. Caralho, muito louco, ó. Baneirinha perfeita, ó. Saiu. Já era. Perfeito. Olha que louco. Parabéns, correria. Olha que bandeirinha bonita, hein, mano. Olha ali. Tô louco, meu irmão. Tô louco, meu irmão. Show de bola aí. Vocês vão dar um vídeo pro cara que solta... Tô louco, meu irmão. Vou voltar aqui, ó. E aí, ó, né? E aí, ó, né? Tô louco, meu irmão. Tá, ó, ó. Vai. Vou teixar aqui. Olha aqui Não corre lá fora, só aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Esse aqui ficou da hora mesmo, hein. Olha ali. Tá preparando a outra ali no chão. A outra já querendo começar a sair já. E o tempo aqui já tá começando a fechar, ó. O balão sumindo lá em cima. Mexendo mais um aqui. Vamos guia aqui, ó. Baixando a antena já. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Pera aí. 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 Mais um aqui Fogou na bucha também Falta a sua por favor Fogou na cabeça 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 Fogou na cabeça